E aí, meus amigos, beleza? Esse vai ser um vídeo rapidinho, só para eu dar um aviso. É um aviso que seria específico para os clientes que têm aparelhos aqui na oficina com a gente, que a oficina vai fechar por alguns dias. Na verdade, ela já está fechada a partir dessa semana. Eu estou gravando esse vídeo no dia 16. Devo postar ainda nesse mesmo dia 16, domingo. A oficina já está fechada desde terça a quarta-feira e vai ficar até o dia 31. No dia 31 de maio, segunda-feira, a gente vai reabrir, porque eu estou fazendo reforma na oficina. Isso vocês já sabem. Só que o que vocês não sabem é que eu pensei, eu pensava, que seria possível eu tocar a reforma da oficina e manter os serviços funcionando, manter o trabalho funcionando. É meio óbvio que isso não daria certo, mas eu, bobo como sou, achei que daria, tentei e é claro que não deu certo. Então agora resolvi parar de vez, focar na reforma completa da oficina e assim que acabar, a gente volta aos serviços. A reforma não é do espaço em si, até porque o espaço é alugado, mas na estrutura, entre aspas, da oficina. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês nesse vídeo como é que está ficando, mas é isso, o recado é para as pessoas que estão com aparelhos aqui. Os serviços vão ser interrompidos por mais ou menos duas semanas, mais ou menos 15 dias, mas a partir de 31 de maio, segunda-feira, tudo volta aos conformes. Isso vai influenciar também no canal, porque eu não tenho vídeos guardados, vídeo pronto, então provavelmente nesse meio tempo o canal vai ficar um pouco parado. Não se esqueçam de mim, eu volto. Vocês já perceberam essa semana que não teve vídeo também, teve um vídeo só, então é por isso, tá? 31 de maio, segunda-feira, tudo volta ao normal. Belezinha? Está ficando legal, cara. Está me dando um trabalho do caramba, mas está ficando legal. Meu maior orgulho até agora é essa estante, toda montada. Eu pedi para um amigo meu fabricar o móvel para mim, ele usou madeira aproveitada, mas ficou muito bom. Depois a gente pensa em dar um acabamento nela, mas por enquanto já está bem legal. Eu tenho os equipamentos todos prontos para serem usados. Em três, nesses dois geradores e na fonte ainda faltam os cabos próprios, que eu vou montar, mas o resto está tudo no jeito. Tem alguns que eu não vou usar, mas como ele fez um móvel muito grande, eu coloquei mais para ocupar espaço mesmo. Os que eu vou usar vão ser dessas duas fileiras de baixo e o gerador de áudio. Aqui em cima, quatro caixas de som, duas para o nosso véia de guerra, Maxon, e duas para testar receivers e amplificadores, quaisquer aparelhos de som que estiverem aqui na bancada. Estou organizando o nosso estoque de peças. Tem que separar muita coisa, muita coisa, muita coisa. Só de olhar está me dando calafrio. Aqui tem mais um móvel que esse meu amigo fabricou para mim. Aqui eu estou deixando alguns aparelhos abertos. Não vai ser o propósito dele, mas por enquanto vai ser assim. Aqui no espaço principal, eu acho que eu não tinha mostrado... Ah, não, mostrei sim. Já mostrei o paredão de TVs para vocês. Isso aqui vocês já conhecem. Troquei meu multímetro. Vou aposentar depois de quase oito anos esse ET-1002. Funcionando perfeitamente ainda. Cara, mini pé alto nível, né? Até as pontas de prova são originais. Usei durante oito anos seguidos. Nunca deu um defeito. Agora eu comprei esse aqui, que é um multímetro bem melhor. É um ET-1649. Cara, estou apaixonado por ele. Talvez eu faça um vídeo de review depois de algum... Depois de quando eu começar a usar ele direito, né? Porque eu comprei no meio dessa bagunça. Então, mal tive tempo de sentar e brincar com ele direito. Mas eu acho que eu vou acabar fazendo um review. Um multímetro muito bom. Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Temos esses móveis aqui. Os móveis vocês já conhecem, né? Essa estante aqui vocês já conhecem. Esse móvel aqui... Eu não sei o que eu vou fazer com ele. Mas eu peguei. Qualquer coisa eu dispenso. Se eu não tiver nenhuma utilidade pra ele. Aqui fora... Eu coloquei aquela mesinha amarela. E aqui vai ser a... A estação de limpeza. Estação de limpeza é boa, né? Aqui vai ser pra colocar os aparelhos pra limpar. Pra não sujar aqui dentro. Que uma das coisas que eu mais sofro aqui, cara, é sujeira. Nesta oficina aqui já junta uma sujeira do caramba. Eu vou limpar o aparelho. Aí pronto. Termina de me lascar. Então, levando essa mesa lá pra fora já vai me economizar um tempo. E é isso. Olha que belezinha. Cara, eu tô muito orgulhoso dessa estante. Modéstia à parte. Tô muito orgulhoso, cara. Muito orgulhoso mesmo. Deu um baita de um trabalho. Tô há mais de ano procurando equipamentos. Pra poder compor a bancada. E, meu, olhar pra isso aqui, montado, pronto, tudo funcionando, tudo pronto pra usar. Cara, me dá um orgulho do caramba, viu? Valeu a pena. Deu muito trabalho, demorou. Mas valeu a pena. Gente, é isso. Vou ficando por aqui. Não se esqueçam de mim. Eu retornarei. Eu... Como é que é? Eu voltarei. Até mais. Tchau. Tchau.